Ó Galera, é o seguinte Vou falar com vocês Caraca, chega a susto, né? Galera, vou falar com vocês o seguinte DBG92, obrigado pelos 9 meses, Deluxe, obrigado pelos 2 meses, galera, é o seguinte Pra quem não tá entendendo Amanhã Vou tirar umas férias Vai ser mais ou menos, quase uma semaninha Vai ser a pausa mais longa que esse canal Já teve desde o começo da sua existência Sempre tive muito medo De dar uma pausa Tinha muito medo de voltar E não ter ninguém aqui me esperando Mas aí vocês me fizeram acreditar Que eu Fizeram acreditar que A gente tá junto Que a gente tá um pelo outro Tô aqui por vocês e vocês estão aí por mim Vocês sabem que eu falei pra vocês Que O ritmo tava muito pesado Algumas vezes eu tava Me sentindo meio Sobrecarregado Falei pra vocês Que eu tenho vontade de dar uma viajada De dar uma relaxada Vocês acharam que seria boa pra mim também E eu achei também Então amanhã eu vou viajar Vou dar uma descansada É aniversário da Megera Então vai ser mó legal Jogo do MIBR Vai ser na MIBR TV Se fosse as 5 da manhã Eu ainda ia fazer esse esforço Deixar tudo pronto Fazer o jogo E depois partir Né Mas É Mas Não é o caso Então torçam pra MIBR lá amanhã Queria agradecer Galera Se amanhã Vou viajar Né Se Pela primeira vez na minha vida Eu consegui pegar um hotel Pra eu viajar Não foi o mais barato do lugar Né Não que eu Esteja ostentando Mas se eu conseguir Escolher um lugar Pelo Por gostar do lugar Não por ser o preço mais barato É graças a vocês Né Graças ao meu trabalho Graças a vocês que colaram Né Eu pude dar esse passeio Divertir Relaxar No lugar que eu queria ir Né É graças a vocês Espero que minha viagem Seja bem da hora Tentar compartilhar O máximo que eu puder Com vocês Poder compartilhar O máximo Tentar compartilhar O máximo que eu puder Com vocês Queria agradecer Porque De verdade Vocês Eu não teria Né Não seria possível Fazer essa viagem agora Então quem quiser acompanhar lá Vou botar lá nos stories O máximo que eu puder Se tiver uma internetzinha boa Vou Fazer uma IRLzinha rápida Mas no mais O foco Né Como vocês sabem O foco É realmente descansar Né Relaxar Então não vou me cobrar Para fazer esse tipo De conteúdo Se der vontade Eu vou Os stories eu vou tentar Sempre postar Mas eu vou Ir para descansar O foco é esse Então obrigado Obrigado a todo mundo Que está junto Sei que vocês vão fazer falta Para mim Acredito que eu Vai fazer falta Para vocês Mas daqui a pouco Eu estou de volta Daqui a pouco Eu estou de volta Obrigado Viu Bruna Dá uma gorjeta Para o Uber Que vai te levar Para o aeroporto Tamo junto Vou dar sim Bruna Então a gente vai Fortalecer Valeu Dense Então Eu vou sentir saudade Eu tenho certeza disso Mas já já eu volto Eu espero Quando eu voltar Encontrar vocês aqui Pode ter certeza Semana que vem Quando vocês voltarem Vou estar aqui também Tá bom Então que Deus abençoe Todos vocês E Fiquem com Deus Deus abençoe A família de vocês Obrigado por tudo Obrigado por tudo Que vocês já fizeram Por mim Fazem até hoje Lembra aí Dessa semana Que a gente vai Ficar separado Galera Passa Tá Fase ruim Passa Momento ruim Passa Tá A gente aguenta Fio Né Vai ter a galera Aí A Nazinha Tá sempre aí De manhã O Lindinho Né O Gal também Tá sempre Então Companhia Não vai faltar Tá bom Mas saiba que Vocês vão fazer Muita falta No meu dia No meu dia a dia Então Beijo pra vocês Amo vocês Obrigado por tudo Vocês fizeram por mim Obrigado pela oportunidade De eu poder viajar Pra descansar Tamo junto E aí Pode mandar mensagem Lá no Insta Que agora Eu vou ter mais tempo Pra responder Um pouquinho Né Então Vejo vocês Daqui Daqui a alguns dias A não ser A não ser que eu Meto o Lindinho E volte só Mês que vem Brincadeira Semana que vem Tô na área É nóis Tchau